Eu comecei a falar em 2016, o grafeno foi, apareceu no mundo em 2004, eu sou o cara de sorte né, quando assumi a presença encontrei-me com o físico russo que descobriu o grafeno. O que que interessa? Niob e grafeno tem, é mais do que bombril, muito mais do que mil e uma utilidades. Você pode ver o grafeno, um grama de grafeno cobre um campo de futebol, um fio de grafeno levanta um elefante, olha a economia nos elevadores, aquele cabo de asco sobe e desce também o tempo todo lá, daí você vai para o nióbio, a mesma coisa, aqui no ciclo em Campinas já tem a bateria de nióbio, que só nós temos, 98% do nióbio está aqui no Brasil, lamentavelmente no governo Temer, venderam a mina de nióbio de Catalão, Goiás, para os chineses, Araxá eu fiz a minha parte para que não fosse vendida, senão a gente saberia quem iria comprar aquilo lá, não podemos algo que só nós temos, entregar para um outro país, isso é estratégico para nós. Então o que acontece? Campinas já fez a bateria de nióbio, já está lá fisicamente, outros locais do Brasil estão buscando a bateria de nióbio e o grafeno, qual a diferença dela para a tua bateria o teu carro que está aí? Se você der uma carga rápida para a tua bateria, ela explode, superaquecimento explode, tem que recarregar algumas horas, essa não, ela aceita a carga rápida, então em 10 minutos você pode, no teu carro movido a energia elétrica, eletricidade, recarregar a sua bateria, você parou no ponto de combustível, tomou um café, foi no banheiro, voltou, uma autonomia de mais 400 quilômetros, só nós temos isso, o Elon Musk teve no Brasil sem dias, não. O que ele veio fazer aqui? Não sei. Não sei? Não veio o caçar borboleta aqui. Ah, tá, não veio. O senhor não pode falar, tá bom. Não veio o caçar borboleta, eu conversei com ele lá, estava com o Fafari aqui, ele é um cara que raramente sai do seu país, até por contrato, raramente conversa com chefe de estado e está interessado no Brasil, olha, ninguém vem aqui passear, não é pelo gasto, até que para ele não é nada uma viagem do seu avião particular para aqui, não é nada, ele veio fazer amizade, fazer contato, sondar alguma coisa. Está na cara que veio fazer isso aqui. E ele é o cara do carro elétrico. Com a super bateria de nióbio e grafeno, nós temos uma tal de OPEP por aí, vai deixar de existir OPEP. Só nós no Brasil temos isso, só nós podemos ter essa bateria de nióbio e grafeno. Nós estamos ultimando agora, junto com o ministro Juca, começou lá com o Salles lá atrás, nós construímos, começamos a construir com capital de fora, que não temos capital para isso, eólicas offshore, ou seja, as torres com catavento no mar. Podemos... Principalmente no Nordeste? Sim, só no Nordeste a capacidade de sudada pode ser equivalente a 50 Itaipus, onde você vai tirar ali o tal de hidrogênio verde. Hoje no Nordeste a gente tem um parqueólico simístico, né? Sim, sim. Nós, por exemplo, dobramos do ano passado para agora, no último ano, a nossa energia solar. Sim. Em parte, fiz a minha parte, zeramos o imposto de importação de placas fotovoltaicas, por exemplo. Como estamos trabalhando com o Jorge Seife, que é o garoto lá de Santa Catarina, que era o secretário da pesca, zerar os impostos da ração de peixe. Você pode pensar, e daí? Olha, o lago Itaipu vai nos dar, falta só acertar com o Paraguai, que o lago é binacional também, a piscicultura naquela região, para nós aumentarmos em 40% a produção de pescado no Brasil. E quando começar em outros locais, PCHs, por exemplo, olha o ratinho. Porra, assim, 40% do Brasil inteiro? Sim, só o lago Itaipu não tem uma capacidade de continuar para aumentar em 40% o volume de pescado no Brasil. Porra, interessante. Quer ver uma coisa que o Jorge Seife fez? Tinha uma lei estadual, meu Deus do céu, uma lei estadual no Rio Grande do Sul, que não permitia, por exemplo, pesca de arrasto ali nas costas do Rio Grande do Sul e por tabela pegava Santa Catarina e São Paulo, e estava parado no Supremo. O Jorge Seife foi lá, conversou com o ministro, que era o Cássio, por coincidência, e o Cássio tornou inconstitucional a lei lá, que tem que ser, quem legislou mais sou eu. Eu e o Congresso Nacional, e não a Assembleia da Ativa e o governador do Rio Grande do Sul. E agora o pessoal pode pescar de arrasto camarão na costa do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. O que o camarão fazia quando não era permitido pescar? Ele migrava lá para a Argentina, o pessoal pescava lá e vendia aqui. Então essa questão de visão é dada a liberdade que eu dei para os ministros e a liberdade que os ministros deram para os seus secretários, para correr atrás, buscar alternativa. Por que o Brasil não afundou na economia em 2020 e 2021? Em 2014 e 2015, perdemos 3 milhões de empregos com carteira assinada. Qual foi a pandemia? Foi a corrupção. 2020 e 2021, anos terríveis da pandemia, foi criado quase 3 milhões de empregos no Brasil. Um saldo positivo, saldo positivo. De onde vem isso aí? Vem da iniciativa, da capacidade, da turma do Paulo Guedes, dos ministérios de maneira geral. O senhor sabe dizer onde majoritariamente esses empregos foram criados? Não, é espalhado. É espalhado. Agora no Brasil todo. Você pega Santa Catarina, dá um estado que tem várias placas lá de precisa-se. Temos um problema de mão de obra. Pessoas que não estão qualificadas, a educação nossa... Olha, nós ficamos dois anos praticamente sem escola fechada no Brasil. Foi uma perda enorme. O atual ministro... Evidenciou também uma questão que assim, a gente foi com as escolas fechadas e os alunos de casa não conseguiam estudar por falta de equipamento de acesso. Não, mas não é por falta de acesso. Bem que você fizesse um aplicativo, uma pequena parte ia estudar. Mas a galera não tem nem o tablet, o celular para assistir. O que nós fizemos? Tem um aplicativo nosso agora, vai para as escolas. Você faz um teste na molecada e pega a molecada das mais variadas séries e leva para um grupo. Esse pessoal tem deficiência nessa parte aqui da matéria tal. E o professor tem condições com outro aplicativo, busca uma maneira de fazer essa molecada, de recuperar esses dois anos perdidos. Eu sempre falei que não podíamos fechar escolas. Apanhei igual o cão sarnento na porta lá do açougue. Porque a criança, ela é assintomática. Você não vê criança internada por Covid. Você não vê criança internada por Covid. Bom, não lembro realmente de nenhuma criança internada. Não tinha... Olha, aqui eu posso te falar, logicamente, que eu tenho mais informações que você. O pessoal reclamava para a UTI de adulto. Ninguém reclamou, está faltando UTI infantil. Tanto é que várias UTIs infantis foram transformadas em UTI para adultos. Porque a criança é assintomática. Então, você não pode parar o Brasil. Você morre de Covid, mas morre de fome também. E daí, não é incompreensão, é porrada em cima de mim. Eu sou um presidente que mudou a forma de fazer política em Brasília. Até há poucos anos, você ouvia tal partido ganhou o ministério, tal partido perdeu outro ministério, ou não era assim? O Banco do Brasil está com tal partido, o BNDES está com tal partido. Era assim. Estatais. Era assim, acabou. O senhor veio com a proposta dos ministérios técnicos. Sim, foi feito. Que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção na sua campanha. Depois eu conversei com uma galera dizendo que isso não ia durar muito, porque no governo você precisa fazer concessões. O senhor acabou tendo que fazer concessões mesmo, né? Segundo o escalão, sim. Em alguns casos, sim. Mas nós temos hoje em dia, é complice nos ministérios. A gente prota, né? Antes do crime ser consumado. A gente não quer prender ninguém, quer evitar, não é que aquela pessoa não seja presa, quer evitar que a corrupção seja feita. E lá cada ministério, tem lá gente da Polícia Federal, da Receita, da CGU, do TCU, que pegam esses contrastes e trabalham o tempo todo em cima disso. Nada vai pra frente sem ter o chamegão deles. Nós botamos um ponto final nisso. Da festa que existia nos ministérios. Há poucos anos, eram dois, três escândalos por semana. Qual escândalo teve no meu governo de corrupção? Me responde qual escândalo. Com o Vaxin, que nós não compramos. A questão do MEC, que foi lá, dois caras lá fazendo besteira lá, por coincidência, era pastor, podia ser padre, podia ser militar, podia ser qualquer um. Daí prenderam o ministro lá, prenderam o ministro, mesmo com o Ministério Público, você conta a prisão. Ah, tinha 60 mil na conta, foi explicado. 60 mil compra de carro, faz um parente dele. Se aparecer alguma coisa nova agora, se investigue. Mas prenderam pra atingir o presidente, pra atingir os evangélicos, que eram dois pastores. Mas, presidente, como é que é pro senhor? Porque assim, eu lembro que o senhor falava bastante sobre o Centrão, sobre governar um toma-lá-da-cá, e eu não tô dizendo que há um toma-lá-da-cá, mas o senhor hoje é parceiro do Arthur Lira. Sim, positivo. Que é um cara, reconhecidamente, do Centrão. Tem mais também? Tem uma galera. Tem uma galera toda. Vamos falar da Câmara, né? No Senado, você tem que dar as devidas proporções. São 513 deputados. Não deu câmera aqui. Não tô passando mal, não. Calma lá. Na Câmara, são 513 deputados. Pra você aprovar uma PEC, tem que ter 308 votos sim. Se você tirar o Centrão fora, que eu chamo de, pejorativamente, chamar de Centrão, você jogou 300 votos fora. Sobraram 213. Você não aprova nem projeto de lei. Então, você tem que ter... O senhor entendeu isso ao longo do percurso, não foi? É. A gente aprende as coisas na porrada, às vezes, né? Que é fácil ser estilingue. Como você pode ver, o pessoal da imprensa dá pancada no Congresso. De vez em quando, quando aparece um deputado que vê da imprensa, o cara se apaga lá dentro. Vê que a realidade é outra, completamente diferente. Nossa, aproximação. Eu fui do Centrão há muito tempo. Eu fui do PP, Partido Progressista. Eu fui do PFL, fui do PTB. Mas é que o senhor falou muito sobre... Sim. Não governar junto com o Centrão. Mas a forma de negociar, que eu fui sempre contra, e não interessa se é a Centrão, se não é. Era sempre eu tomar lá da cara. Sim. Olha só. Em 2016, se eu não me engano, passou... Em 2015, 2016, passou a ter... Esquece agora a emenda de relator, o orçamento secreto. Tá. Os deputados passaram a ter as emendas impositivas. Então, mais ou menos 15 milhões por ano, para cada deputado, independente do partido. E ele, ao apresentar a emenda, é aprovada. E o governo, eu, tem obrigação de executar as emendas dele. Fazer a ponte, fazer o ponte de saúde, reformar um negócio qualquer. Tem obrigação. Antigamente, o parlamentar só tinha a emenda liberada se ele votasse com o governo. Então, era comum fazer um pacotão de maldade. Faltava aí quatro meses para as eleições. Tinha um pacotão de maldade, chegava para você e falava, olha, se você votar esse pacotão de maldade aqui, eu te libero os teus 15 milhões. Se não, rosquinha para você. Zero para você. E muita gente é levada a votar sim. Quando passou a ser emenda impositiva, o parlamentar deixou de ser escravizado pelo Poder Executivo. Sim. Depois veio... Faz sentido, porque ele é obrigado mesmo, né? Mudou isso daí. Foi bom, não foi? Para mim, foi bom, porque eu só tinha as minhas emendas liberadas no passado, porque as minhas emendas, 90% era para as Forças Armadas. Então, as Forças Armadas que iam negociar, eu botei emenda ao Projeto Calha Norte. Pô, o que eu vou ganhar de voto no Rio de Janeiro para o Projeto Calha Norte? Agora, grande parte das minhas emendas é comprar material de saúde, por exemplo, para o Hospital Central do Exército, para o Hospital Naval Marcelo Dias, uma cama hiperbárica, foi para lá, fazer uma quadra poliesportiva lá na Brigada Paraquedista, com emenda nossa, a mesma coisa no Hospital da Aeronáutica, e raramente ia para outros lugares. Já botei na Santa Casa de Resende, tinha mais dificuldade para liberar. As Forças Armadas que trabalhavam, eles tinham interesse em liberar. E eu daí, liberou, comprou lá um tomógrafo, eu botava no meu panfleto lá, olha, com o meu dinheiro, emenda minha. Eu podia dar para um prefeito, agora, qual o problema que dá o prefeito? Tem muito prefeito honesto, mas se o cara faz uma besteira, quem paga quanto é o deputado. Eu lembro quando saiu o escândalo das ambulâncias. Eu estava no Rio, na escândalo das ambulâncias, quase 200 deputados vendendo emendas, pegando 15%, etc, que é a história toda. Eu liguei meu chefe de gabinete, que era o capitão Jorge. Jorge, tem alguma emenda para a ambulância aí? Ele me deu um troche. Tem. Eu falei, caramba, estou ferrado. Algum tempo depois, longos minutos, fique tranquilo, deputado, não tem nenhuma emenda tua para a ambulância. Porque se tivesse, menos de boa fé, mesmo não tendo recebido os 15%, estava ferrado. Tem uma deputada do Rio que teve esse problema. Ela arranjou emenda para a ambulância e realmente não tinha nada a ver, não pegou nada. Tenho certeza que ela não pegou nada, mas foi massacrado pela imprensa. Então, a questão da emenda é por aí. Você, o parlamentar, passou a ter independência. Hoje, se fosse para dividir irrumamente tudo o que é obrigatório é que a deputada poderia ter direito a 30 milhões por ano. É dinheiro para a bolsa. São 120 milhões no mandato. Um deputado com 120 milhões para o mandato, de acordo com os locais que ele bota para fazer obras necessárias, como o Tarcísio, por exemplo, falou, olha, vamos acabar com as balsas do Brasil. Então, se o deputado quiser na tua região acabar com balsas, fazer uma ponte, que ajuda a ganhar tempo para transportar alguma coisa, para levar alguma coisa, não tem um caminhão que custe meia 200 reais, vai diminuir o preço do produto que chega lá naquela região, ele está reeleito. Agora, tem que trabalhar ao longo de quatro anos. Tem que... E está aí, poxa, eu estou falando para vocês. 30 milhões por ano em média, cara, deputado, é um baita de um dinheiro. Bem aplicado, 10. Agora, tem deputado que bota para coisa que para mim não tem interesse. Isso daí, esses 30 milhões seriam se a gente pegasse a grana que é usada no orçamento secreto e redistribuísse. Por que não é assim? Não, porque ali vai o tráfico de influência. Daí, no deputado, tem mais poder. E ele, eu quero 200 milhões. E o senhor não consegue fazer nada? Não, eu não tenho nada, nada, zero. Eu apenas cumpro.